RKA4JL Bem-vindos à nossa aula! Neste vídeo, vamos falar sobre os cálculos dos fatores de retenção para TLC. Lembre-se de que quando você executa uma placa de TLC no laboratório, você tem duas fases. A fase estacionária, mostrada como este sílica gel azul na placa, e uma fase móvel. A fase móvel é um solvente que é menos polar do que a fase estacionária sólida. A sílica gel é muito, muito polar. Digamos que você tivesse uma placa parecida com esta e, inicialmente, tenha visto dois compostos, que vamos chamar de composto A e composto B. E, então, o que você viu na placa foi que sua fase móvel se deslocou. A teve um deslocamento até aqui e B se movimentou muito longe. Mas o que isso realmente significa? Como poderíamos relatar esses valores? Nós devemos reportá-los de uma forma como se estivéssemos escrevendo um relatório de laboratório ou um artigo científico. Você precisaria de algo conhecido como fator de retardo, também conhecido como fator de retenção, ou RF curto. RF é igual à distância percorrida pelo soluto sobre a distância percorrida pelo solvente. E, então, a primeira coisa que você precisa fazer é medir essas distâncias para os diferentes compostos e para o solvente, conhecido também como a fase móvel. Vamos colocar uma régua ao lado de nossa placa de TLC, da mesma forma que você faria se estivesse sentado em um laboratório. Vamos dizer que esta é uma unidade. Duas unidades, três unidades e quatro unidades, para que possamos medir a distância que A se deslocou. E aqui é a linha do ponto de partida até o centro do ponto. Aqui são duas unidades. Para o composto B, novamente, temos uma linha do ponto de partida para o centro do ponto. E são três unidades. Para o solvente, do ponto de partida até a chegada, temos esta linha e quatro unidades. Vamos inserir isso em nossa equação. Se quisermos resolver o RF de A, você precisa da distância percorrida pelo composto A sobre a distância percorrida pelo solvente. E, então, vamos dizer que temos A sobre S. Aqui seria igual a 2 sobre 4. A convenção é relatar esses valores como casas decimais. Então, diremos que é 0,5. Agora, faremos o mesmo para o composto B. RF de B é igual à distância percorrida por B sobre a distância percorrida por S. Nesse caso, é igual a 3 sobre 4, ou 0,75. E o que podemos dizer sobre esses dois compostos? Se lembrarmos lá da fase móvel e a fase estacionária, compostos que percorrem maiores distâncias devem ser mais atraídos pela fase móvel e, portanto, são menos polares. Então, podemos dizer que o composto B é menos polar e se movimenta mais rápido. O oposto é verdadeiro para o composto A, uma vez que ele não se move muito e é mais atraído pelo sílica gel polar. E, portanto, é mais polar do que o composto B e se desloca mais devagar. Pense nisso como se ele estivesse preso na fase estacionária e não quer se afastar. Fizemos nosso primeiro exemplo. Vamos fazer outro. Neste exemplo, podemos ver que nossa mistura de reação inicial está separada em quatro compostos diferentes. Vamos rotulá-los de A a D. A sendo o ponto laranja, B o amarelo, C o verde e D o roxo. Novamente, usaremos o mesmo processo que usamos anteriormente. Então, o primeiro passo é pegar uma régua e colocá-la ao lado de sua placa de TLC. Isso é uma unidade, duas unidades, três, quatro, cinco e seis. Vamos calcular o RF de A. Isso é igual à distância percorrida por A sobre a distância percorrida pelo solvente. Então, precisamos medi-las primeiro. Podemos ver que A percorreu uma unidade igual a 1 e o solvente percorreu cerca de 6 unidades. Então, vamos dizer que é 1 sobre 6. Convertendo para decimais, você tem 0,17. Podemos fazer o mesmo para cada um desses compostos. Vamos fazer o B. Isso é novamente igual a B sobre S, que é igual à distância cerca de 3 unidades. Então, temos 3 sobre 6, que é igual a 0,5. A seguir, faremos a medida de C. O RF de C é igual à distância percorrida por C, que é 4, sobre a distância percorrida por S. Então, vai ser 4 sobre 6 e será igual a 0,66. E, por último, para D, novamente teremos que medir a distância percorrida por D sobre a distância percorrida por S. Neste caso, essa distância é 5. Então, seria 5 sobre 6, que é igual a 0,83. O que podemos dizer sobre essas tendências gerais? Novamente, dissemos que compostos que se movimentam muito são bastante apolares. E compostos que não se movimentam muito são mais atraídos pela fase estacionária e, portanto, são mais polares. Verificando nossa tendência aqui, temos que compostos com RF menores são mais polares, pois são mais atraídos pela fase estacionária. E compostos com RF maiores são menos polares, pois são mais atraídos pela fase móvel. Para finalizar, vamos revisar rapidamente o que aprendemos nesta aula. Aprendemos como calcular o valor de RF, também conhecido como fator de retenção ou fator de retardo, e como você relataria esses dados em um relatório de laboratório ou em um artigo. Nós mostramos que compostos com RF maiores são menos polares e compostos com RF menores são mais polares. E isso é tudo! Espero que tenha gostado da nossa aula. Até a próxima!